Silvano Salles E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra despreza é cama Pra os corações dividido Pra todo casal que se ama Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Subban Salles O cantor apaixonado Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Silvano Salles, o cantor apaixonado Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar Esse teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sinto do seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Oh darling, eu quero conhecer teus pais E te chamar de amor Você foi chegando devagar Mexeu com minha cabeça, tirou tudo do lugar Agora estou aqui pensando em você Agora estou aqui pensando em você Eu trocaria tudo só pra poder te ver Me identifiquei no seu olhar E se teu rostinho perfeito como não se apaixonar Eu sinto do seu jeito, não precisa mudar Me fala aí aonde posso te encontrar Pra poder te falar Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh darling, aceita esse meu pedido por favor Oh darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Oh darling, eu quero conhecer teus pais e te chamar de amor Silvana Salles, o cantor apaixonado Oh ando é isso, o cantor apaixonado Aparece, se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Longe, tão longe Mais perto No meu coração Sei que você tá O som me aparece Se esconde Parece um beija-flor Que beija-flor e some Depois me pergunta como estou Por que falo tanto de amor Se eu só penso em você Eu só quero você Você me dá inspiração Você me dá inspiração E eu te dou meu coração Oh, 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 oh Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração Oh, 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 oh E eu te dou meu coração Oh, oh, oh Eu digo que te amo Na letra da paixão Você me dá inspiração Oh, 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 oh E eu te dou meu coração Oh, 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 oh Eu digo que te amo Na letra da paixão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu digo que te amo Assim, meu, oh, oh Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh volveria Só menti pra não sofrer Oh, 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 oh era Só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão boa ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, esse só inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só queria te ouvir de você Oh, ah, eu só queria te ouvir de você Hoje eu me acordei pensando em você Te entreguei meu coração Oh, ah, eu só queria te ouvir de você Você rasgou o meu coração Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Ainda zumbou de mim Desprezou o meu coração Desprezou o meu coração Diz que está comigo Diz que está comigo Quando está em outra Fingi ser santa Mas beijou outra boca Mas beijou outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças Quis viver contigo Quis viver contigo Você me fez sofrer E acabou comigo Estou em busca de outra paixão Você não vale nadar Diz que está comigo Quando está em outra Fingi ser santa Mas beijou outra boca Você rasgou o meu coração Te dei meu sobrenome Troquei alianças Quis viver contigo Você me fez sofrer E acabou comigo Estou em busca de outra paixão Agora sofre coração Vão Sales, o cantor apaixonado Vão Sales, o cantor apaixonado Na minha vida Quero só você Eu não consigo Viver sem você Meu grande amor Na minha vida Quero só você Eu não consigo Viver sem você Viver sem você Meu amor Sei que não vou suportar Sei que não vou suportar Eu não vou aguentar Só de amor Oh, oh Oh, oh Não me deixes Na minha vida Quero só você Eu não consigo Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Meu amor Seu amor ainda é meu Oh, oh Oh, oh Baby Se não volta Sei que não vou suportar Se não volta Eu não vou aguentar Seu amor ainda é meu Oh, baby Se não volta Sei que não vou suportar Se não volta Se não volta Eu não vou aguentar Só de amor Oh, oh Oh, oh Não me deixes Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Oi! Ai! Silvano Salles no pizinho Quando você decidiu Fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era vida louca Mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega Tira essa neura na cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Quando você decidiu Fica do meu lado Você já sabia que eu era todo errado Eu era vida louca Mas você quis assim Então por que agora você quer me proibir? Pega Tira essa neura na cabeça Posso até ser cheio de defeitos Te amo, mas te amo do meu jeito Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama 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 Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Se o bebê te ama Desconta essa raiva na minha cama Desconta essa raiva na minha cama Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela E eu perco ela e ela Puxando na dispensa E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Oh meu, vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Oh meu, vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Quando eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela O João Oficial bateu em minha porta E me entregou uma intimação Quando terminei de ler, era minha ex Pedindo pra eu pagar a pensão Na mesma hora chegou um policial Me dando uma voz e pressão E eu falei pra ele, calma senhor Eu já resolvi essa situação Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Vem, não, seu pastel Com meu amigo na boa e família Alô meus parceiros Melado e Eldinho Estourado Pois o João Oficial bateu em minha porta E me entregou uma intimação Quando terminei de ler, era minha ex Pedindo pra eu pagar a pensão Na mesma hora chegou um policial Na mesma hora chegou um policial Me dando uma voz e pressão E eu falei pra ele, calma senhor Eu já resolvi essa situação Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia, não me prenda seu polícia Eu já paguei a pensão alimentícia Não me prenda seu polícia Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida Não me prenda seu polícia Minha ex quer acabar com a minha vida 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 O defi pariu O defi pariu Esquerda O defi pariu 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 O defi pariu